Design Educacional, a parte do Design Educacional é o grupo que é responsável em pensar o material didático desde o material correto até a educação sexual e nesse processo também, não só no aluno, mas também nas pessoas que vão trabalhar conosco e interagir nesse processo de ensino e aprendizagem. A minha área é linguística aplicada, fui professora de língua portuguesa durante muitos anos, trabalhei na escola Autonomia e Estimo Arte também fui designer educacional do curso de Letras à Distância lá no CCF, uma parte no Lantec e depois outra parte no Laboratório aplicado no Centro de Comunicação e Expressão. E a minha função hoje é explicar para vocês um pouquinho de como é que foi pensado esse material didático o que a gente pensou, quais foram as concepções teóricos e metodológicas que se perpassaram na elaboração desse material. Como eu havia explicado, a gente teve uma dificuldade bastante grande no processo de elaboração desse material porque nós não tínhamos os textos originais em Word escrito pelos autores. Então o que foi necessário fazer? Foi necessário quebrar um PDF, separar a unidade por unidade, enviar para os autores atualizarem, retornou para nós, a gente teve que fazer um processo de readaptação, verificar até que eles modificaram um item ou outro, foi para a revisão ortográfica, voltou para a equipe de design, a gente tentou tirar o máximo possível desses macros que vieram com a leitura do PDF e nesse processo que houve a necessidade de nós pensarmos... Pode ir adiante, Lucas. Pode ir adiante, Lucas. Você não, você não, o William. É, o William. Tá? Então, o primeiro passo, quando a gente começou a pensar material didático, a primeira questão que nos surgiu é quem são, onde estão, qual é a sócio-história desses participantes do curso. Então, pensando na questão de ensino e, principalmente, como o nosso curso é muito mediado pela linguagem, foi necessário a gente pensar nos pontos de convergência entre o pensamento de Vygotsky, Bakhtin e Koloshnoff. E que eles entendem que a linguagem é um instrumento, ela é dialógica, é um instrumento de mediação simbólica, ela instaura relações entre os sujeitos. Então, de que forma a gente ia pensar essa concepção do material didático partindo desse pressuposto? Que elementos a gente poderia agregar nesse material que pudesse se tornar o material mais atrativo para o aluno? E que não nivelasse por baixo, porque a gente, como eu expliquei pela manhã, nós temos pessoas com perfis distintos, pessoas altamente escolarizadas e pessoas com escolaridade básica. E a gente, mesmo assim, mesmo tendo pessoas com escolaridade básica, a gente também não pode nos nivelar muito por baixo. Porque, oficialmente, essa pessoa pode ter uma escolaridade de nível básico, mas isso não significa que, ao longo da vida dela, ela não tenha sido autodidata e estudado, adquirido outros conhecimentos que ressignificaram esse fazer e esse estar no mundo. Pode passar. Então, o primeiro passo é pensar nessa questão das relações intersubjetivas, porque é na sociedade que a gente instaura essas relações mediadas pela linguagem e, a partir dessas relações que a gente estabelece com o outro e com o mundo, é que vão se dar essas relações intrasubjetivas, isto é, o que eu interajo com o mundo, o que é que vai internalizar na minha cognição, no meu pensamento, de que forma isso vai refratar na microgênese. O que é a microgênese? É onde a gente se move socialmente. Vocês sabem que a gente tem questões ontológicas, filogenéticas, que é da própria espécie, e as questões da microgênese, que é o meio cultural onde as pessoas se movem. E, como eu já expliquei, nós temos esses pontos distintos. O que nós podemos ter aqui, em tese, nós temos alunos de séries iniciais que têm uma variedade restrita, dessa variedade das especialidades da língua. O que é essa variedade das especialidades? É a linguagem acadêmica, que tem um domínio mais amplo de vocabulários mais específicos, que tem um domínio maior de estrutura, de estruturação sintática, da própria escrita, da própria estruturação textual, etc. E temos pessoas com doutorado, que são pessoas que vão ter esse amplo domínio dessas variedades especializadas da língua, como explica John Paul Gui, que é o estudioso norte-americano. Não em inglês, desculpa. Então, pensando nessas questões, nós fomos... O primeiro passo foi repensar de que forma a gente ia criar uma linguagem, de que forma a gente ia pensar num projeto gráfico, que pudesse ser mais dinâmico, que pudesse levar em conta essas mediações, essas interações, esses diferentes domínios com relação à linguagem. Outras questões que nos levaram a pensar... Nós temos questões que estão relacionadas à socioantropologia e à psicotropologia. Por quê? Cada pessoa vem com diferentes concepções de mundo. Agora, num contexto geral, essas pessoas, cada um vai trazer suas concepções de mundo, vocês vão trocar e as pessoas vão ressignificar ou não essas concepções de mundo. O fato, por exemplo, de o Joãozinho morar lá no lugar Y, ter uma representação X e ter contato com o fulano que mora numa capital, por exemplo, não significa que ele tenha que abandonar as concepções dele, porque ele pode horizontalizar, ampliar essas vertentes. Então, pensando nisso, a gente pensa também que existem cursos situados da língua. A gente sabe que o Brasil é um país em que há uma variedade de eletal muito grande. Tem as variantes linguísticas que são específicas de cada região. Pensando nisso, como é que a gente vai pensar a linguagem, lógico que sempre atentando para o que os autores escreveram, que a gente não poderia interferir na forma como os autores pensavam o texto. As nossas interferências em termos de estrutura textual são pequenas, mas as nossas diferenças foram muito mais no sentido de ampliar com glossários, com informações complementares. Então, todas essas questões aqui perviaram o nosso pensar sobre o material didático. Além disso, qual o aspecto que a gente pensou? O estudante como agente do próprio conhecimento. Por quê? Porque não é eu chegar e dizer para o fulaninho, aprenda, para o participante do curso. Não, você tem que aprender. É uma questão de motivação interna. A pessoa vai querer aprender por alguma razão. Ele tem algum objetivo nesse querer aprender. Qual é o desafio pessoal, qual a necessidade profissional. Por alguma razão ele vai aprender. Ele precisa estar estimulado para isso. E aí é que entra a parte de vocês. É nos auxiliar nesse estímulo para que o aluno se sinta engajado no processo, tenha vontade de aprender e queira ir além. Ele queira ampliar esses horizontes. Possa verticalizar, horizontalizar. Pensamos também na questão da dimensão interativa. Porque o livro-texto, principalmente o livro-texto, ele é mais estanque. Ele não é tão dinâmico quanto as outras mídias. E, em função disso, a gente tem que pensar de que forma a gente poderia promover esse diálogo entre o livro-texto e os demais materiais do curso. É um material também que possibilite reflexão e inter-relações. De que forma o sujeito pode refletir a partir de um conteúdo que foi elaborado no texto. De que forma ele vai estabelecer relações entre esse conteúdo, essa parte teórica e a sua prática. E, outra questão importante foi nós pensarmos esse uso das tecnologias de informação como instrumentos mediadores da aprendizagem. De que forma nós podemos utilizar essas tecnologias, como PV, internet, vídeos, hipermídias, uma série de itens que nós temos hoje ao nosso redor, para viabilizar esse processo de ensino e aprendizagem. Gente, à medida que eu for falando, se vocês tiverem alguma pergunta... O livro-texto. Quando nós pensamos no livro-texto, o primeiro passo, antes de nós mexermos na parte espiritual, foi pensar no projeto gráfico. Aí ficou sobre a responsabilidade da Raíssa, da Thalita e da Cris, que não estão aqui no momento, elas repensaram todo o projeto gráfico. Elas refizeram ícones, repensaram que a gente tem que ter uma tonalidade um pouco complexa, que é o tom do amarelo, principalmente para impressão, para uma série de coisas. Não são 50 tons de cinza, mas são 50 tons de amarelo. Então, pensando nisso, na questão da cor, que dependendo se usasse um tom muito claro de amarelo, no caso do livro impresso, poderia ficar muito esmaecido e não aparecer a impressão, elas foram repensando esse projeto gráfico. E mais adiante eu mostro para vocês. Então, pensando nisso, dentro do próprio livro-texto, a partir do momento que nós começamos a trabalhar no texto, nós vamos formilhando parágrafo a parágrafo, não, aqui tem um termo que merece um glossário, que pode ser um termo que vai causar dificuldade em alguém que não tenha esse domínio dessa linguagem. Aqui requer que as pessoas busquem outra informação. Aí nós colocávamos um ícone indicando essa busca de informação, ou um textinho informativo na lateral. Pensamos também em quadros de destaque, que era para destacar pontos bem importantes do material. E pensamos também em um novo formato, que é o formato que vocês que já participaram já estão familiarizados, que é o formato 20x26, que ele tem aquelas barras, tem as linhas de indexação maiores, porque ali nos permite colocar links, informações, e é um espaço que o próprio aluno pode aproveitar para anotar dúvidas, reflexões, etc. O livro e o texto, ele foi organizado em quatro módulos. Cada módulo tem uma temática geral, e dentro desses módulos nós temos ao todo 22 unidades. Tem módulos que variam, por exemplo, tem o módulo 4, que tem quatro unidades. Tem o módulo 3, que é um módulo mais complexo, que ele tem mais ou menos seis unidades. E assim vai variando, a gente não tem um número fixo de unidades por tópico. Porque tudo depende dessa questão da temática do módulo para passar a distribuição. No final de cada unidade também há um exercício de fixação, que foi pensado pela Comissão Técnico-Científica. São exercícios que vêm, pelo menos dois exercícios que vêm, para fixar esse conteúdo que foi estudado em cada unidade. O aluno se autoavaliar, o que eu aprendi nessa unidade? Ele vai lá, faz o exercício, ele pode fazer no próprio ambiente virtual, já dá a resposta na hora, para ele ter uma noção de quantos acertos teve ou não. E ele, se autoavaliar, não, eu não fui bem nesse exercício. Provavelmente tem que retomar a leitura desse texto, se ele estiver interessado em retomar, logicamente. E principalmente, livro didático. Por que ele nos tomou mais tempo, exigiu mais reflexão? Porque ele é uma ferramenta importantíssima no curso, principalmente em razão daqueles alunos que não têm acesso à internet. Então, eles precisam de um material rico, interativo, que permita, mesmo sem acesso à internet, que eles possam ter essa interface mais dinâmica, esses diálogos com o material. Bom, aqui nós temos um layout da página do livro. O que é que foi pensado? Aqui nós temos a identificação do módulo, título do módulo, porque ele ficou esmaecido aqui, não ficou bem claro nessa imagem. Nós temos o título do módulo. Aqui nós temos as margens de indexação, nós colocamos ou links. Por exemplo, esse link que não tem nenhum ícone, é um glossário. Quando aparece algum ícone, pode ser chamada para fórum, chamada para videoaula, ou para teleconferência. Na outra, aí nós temos também aqui, essas margens, esses espaços engancos, podem ser utilizados pelo aluno, no momento que ele está lendo, para anotar alguma dúvida, alguma reflexão. E isso permite com que esse processo de ensino e a prioridade se torne mais dinâmico. Com relação à iconografia, neste momento eu apresento para vocês a iconografia presente no livro-texto. Porque além da iconografia pensada pelo livro-texto, nós pensamos em outros ícones que têm uma interface com o material. Além de ter uma interface com o material impresso, tem interface com o ambiente virtual, com as videoaulas, com os bancos, etc. Então, o livro-texto, esse ícone que parece um balãozinho, ele sinaliza os fóruns, temas que são abordados nos fóruns. Esse ícone é as informações complementares na internet. Por exemplo, lá quando a gente fala da pesquisa do Sebride, mas não há uma informação completa, daí a gente coloca ela no lado lateral. Se você quiser obter mais informações sobre essa pesquisa, dados, clique no link tal, acesse o link tal. Então, a gente coloca esse ícone, porque é uma informação presente na internet que ele pode buscar. Aqui, informações adicionais. Por exemplo, lá onde se fala de subvenção social, por exemplo, tem um texto que ele comenta sobre a subvenção social. Como o capítulo de subvenção social foi excluído dessa unidade, a gente fez uma chamada na lateral como informação adicional sobre subvenção social. aqui sinaliza tudo que estiver na videoaula. Não são todos os temas da videoaula. Algumas questões apenas foram abordadas. Aqui a indicação de teleconferência, que a gente faz uma chamada no livro-texto para o aluno assistir, porque a temática X será tratada na teleconferência. E, por fim, a indicação dos exercícios. Isso no livro-texto. A videoaula é outro recurso didático. Ela é pensada principalmente para trazer alguns temas trabalhados no livro-texto com uma outra linguagem. E uma das pessoas responsáveis pela produção desse material de videoaula é a Helô, que está aqui conosco. Helô, quer se apresentar um pouquinho? Coloca o seu trabalho. Olá, eu sou a Helô Isa, sou publicitária. E, nesse projeto, eu estou me dando a parte de produção dos vídeos. Nesse momento, nós estamos na fase de edição da videoaula, que ela deve considerar videoaula e videoguia, onde tem, na videoaula, vão ter as matérias das ONGs, projetos, e tudo o que envolve vai envolvendo a Senad, entrevistas de especialistas que fazem parte do conteúdo. Nós também estamos preparando as teleconferências. A primeira vai acontecer agora em agosto. Vai ter a outra no dia 2 de outubro e a última dia 13 de novembro. Então, a gente está na fase ainda, as teleconferências a gente meio que deixou agora, hoje a gente ainda tem um prazo, nós estamos mais nos dedicando aos vídeos, porque eles precisam fazer parte do kit que vai ser um apoio didático para os alunos. Então, sexta-feira devem ter aprovação dos vídeos e, na sequência, eles já devem ir para a gráfica para a impressão. Eu faço toda essa parte de produção, ajudar a marcar as entrevistas, a gente no começo procurou gravar com pessoas por aqui, o pessoal já viajou, já foi para Brasília, já fez entrevistas lá também e agora está nessa fase de montagem, que é a voz-produção. E eu faço toda essa parte de... eu faço meio de campo aqui entre a coordenação e a produtora, que tem uma produtora que foi terceirizada essa mão de obra, para, como a gente, nosso prazo era curto, para agilizar o processo, tem uma produtora que está executando essa parte audiovisual. e se essa videoaula é semelhante ao grupo... É, ela tem 30 minutos, é uma videoaula de 30 minutos que vai fazer parte do DVD, que vai junto com o kit, com os livros e vai o DVD. Então, são quatro vídeos que vão ter nesse DVD, é uma videoaula, um videoguia, um resumo de tudo que a Senad está oferecendo e o VivaVox, que é onde tem o e-mail, o 0800, as informações onde o aluno pode se informar. o básico disso. Obrigada também. O vídeo guia. Esse vídeo guia, ele vai muito mais no sentido de praticamente explicar mais ou menos como é esse material, como é o material didático, como será o formato da avaliação, o formato da... a programação do curso, que vai no guia do aluno também, no guia do estudante também, vai... aparece nesse vídeo guia. Por quê? A partir dali, digamos, porque tem algumas pessoas que não preferem assistir a ler. Por quê? Por que a gente pensa nesse vídeo guia? Pensando naquelas especialidades, nas pesquisas neolinguísticas, que existem pessoas que são mais visuais, pessoas que são mais auditivas, mais sinestésicas. Então, por isso que a gente procura trazer outras linguagens, pensando nessas diferenças individuais. de cada pessoa, de que forma a pessoa melhor aprende. Por exemplo, tem pessoas que reúnem, tem um pouquinho de cada. Tem pessoas que não, que precisam tocar para aprender. Outras que precisam visualizar o visual, aprendem muito mais pela visualização do que pela audição, por exemplo. Então, pensando nisso, é que também tem esse vídeo guia que vai trazer todas as explicações de como funciona o curso. Quais são as atividades, o que ele precisa fazer para a certificação. E esse vídeo guia é importante também, principalmente para quem não tem acesso à internet. É uma forma de ele também ter uma outra mídia além do livro. A teleconferência, como a Elogia explicou, ela é ao vivo, geralmente são pessoas convidadas, especialistas na área. Não sei se elas vão transicionar no formato um ou dois auditórios, um auditório em que são essas pessoas, em uma outra sala, um outro grupo que vai interagir com essas pessoas do auditório. É, vai ter, por exemplo, em Libras, vai ter uma câmera só na moça ou na pessoa que vai estar se ligar responsável. Vai ter Libras. Aqui vai acontecer, onde a gente vai ter os convidados, também tem dois palestrantes convidados, e onde vai acontecer a abertura, vai ser que nesse auditório também. Inclusive, vou mandar alguns convites para vocês. Talvez nem todos recebam. É, porque a gente tem um espaço pequeno, a gente vai tentar alocar 99 pessoas, não é? 95. 95. 99 mais 13, que dá para a gente, aí tem 3, 6, não é 33. Não é 33. Aí eu vou mandar umas cartinhas com o vício. Bom, agora a gente chega a uma parte bem importante que é o ambiente virtual de aprendizagem. Para quem tem acesso à internet, é onde o curso realmente comece. É onde a pessoa vai interagir, principalmente com os instrutores, e vocês que vão supervisionar esses instrutores, ou também ter uma missão de incentivar o grupo de vocês a participar, a instigar os participantes com discussões interessantes. Uma das grandes propostas que a gente tem é principalmente para as pessoas que têm, por exemplo, um nível bastante elevado de escolarização. Se a gente nivelar muito por baixo, essas pessoas não vão manter o interesse em continuar o curso. Então vai ser muito importante o papel de vocês nesse sentido de instigar, de trazer temáticas interessantes que possam suscitar debates interessantes, questões que ampliem esse conhecimento que essa pessoa já tem, principalmente quem já atua, quem já tem muita experiência. Então o papel de vocês é bem importante nesse processo também, que não é só um material que é importante, é importante também as pessoas que vão interagir com esses alunos, esses estudantes. Aqui eu trouxe para vocês um print do ambiente dos alunos. Diferentemente das outras edições, o que a gente pensou? Ao olhar o Moodle, a gente vai vendo o que é que vai ficando aquela trípica de coisas, uma embaixo da outra, que dá até um desânimo quando você chega na metade e não dá vontade nem até o final. O que nós pensamos para dinamizar? Pode abrir o ambiente para mim? Outra, eu... Aqui o curso. Então o que a gente pensou? Nós pensamos em formato de abas. Cada módulo, por exemplo, aqui a gente tem a tela de boas-vindas. Nós procuramos aproveitar também para ilustrar não só o ambiente como o livro didático tem uma parte com a ilustração dos cartazes do concurso promovido pela Senade. Tem os cartazes muito bonitos produzidos por alunos de do segundo ao quinto ano do ensino fundamental com a temática sobre prevenção. Então aqui nós pensamos a tela de boas-vindas, a gente retoma alguns ícones para eles recordarem. Aí vai... O módulo 1. Tudo pode ficar no módulo 1. No módulo 1 a gente vai dispor, vai criar um hipertexto. Por enquanto a gente está em fase de estruturação. O que é que nós pensamos? Como é que é esse hipertexto? É um texto que vai relatar o que é abordado no módulo e dentro desse texto a gente vai criar, por exemplo, a gente fala lá do texto da Carline Cotrinha. Em vez de colocar o texto embaixo como um sólido, a gente vai linkar a Carline Cotrinha e a pessoa clica ali e já vai direto para o texto. Isso favorece a interação. Então aqui, por exemplo, aqui no módulo 1 a gente tem o esboço de um texto. Aqui a gente vai mencionar os textos que estarão na Biblioteca Virtual relacionados a este módulo. A pessoa vai ali, clica, vai direto para o texto. Abre um PDF em uma outra aba com o texto para leitura. Aqui tem os materiais do curso. Nós temos lá em cima a Biblioteca Participativa. que é a Biblioteca. Eu vou explicar isso depois para vocês o que é. O Banco de Conselhos. Então a gente procurou dinamizar o máximo possível para não ficar aquele mando de informação embaixo da outra que não é producente a leitura. Eu já aproveito... Pode passar para a equipe? Já aproveito também para falar um pouquinho desse... do Moodle que vai ser para a equipe de ensino que inclui vocês, os tutores, nós. Então a gente também pensou da mesma forma um espaço mais interativo. Temos aqui algumas mudanças que a gente pretende fazer. Por exemplo, a gente tem o intervalo interativo que é o momento de interação entre vocês e o grupo. Mas a gente estava pensando num outro nome, por exemplo, até com bobagem. E aí a gente vai querer sugestões de vocês, por exemplo, de como a gente pode nomear esse espaço. Esse espaço aqui ele está em construção. A vida de vocês é muito importante e vocês podem nos auxiliar a usar ideias de como a gente pode deixar esse espaço mais gostoso e mais interessante. Então só para vocês saberem tudo que for de link de livros, inclusive os textos que vão para a biblioteca do aluno, vem aqui para vocês também. Pode botar o link. Pode botar. Então nesse espaço a gente tem que tornar mais, principalmente quando se trata aqui dos fóruns, os fóruns é um momento muito importante que o papel de vocês vai ser substantivo para implementar essas discussões, para ressignificar, para trabalhar a questão de preconceitos, trabalhar a questão identitária, que é muito importante porque se a gente for olhar, nós somos seres históricos sociais, históricos culturais e como tais a gente tem uma sócia história, uma trajetória, uma série de coisas que vão nos enredar nessa ação que a gente tem no mundo. E as pessoas que são usuárias também, elas têm uma sócia história, então é importante que se pense nessas questões. E outra coisa que é muito importante, gente, não é só se despir de preconceitos com relação ao usuário, mas é se despir de preconceitos linguísticos também. É uma coisa muito importante. Por quê? O fato de eu falar nós vamos e ele falar nós vamos não significa que o outro sujeito seja cognitivamente inferior a mim. É a questão de endereçar um olhar sensível ao outro. Por quê? Porque ele tem outra sócia história, outra realidade, ele vem de um outro entorno socioeconômico e cultural. Por questões assim que é importante que todos nós pensemos juntos. Pode passar. aqui eu apresento mais alguns ícones. Esses ícones são ícones que estão também no ambiente virtual e no livro. Fora esses a gente está pensando em mais dois ou três que a Raíssa vai estar desenhando. Provavelmente vai entrar depois que são ícones mais para o ambiente. Então todos esses ícones eles têm uma função visual de interagir quando eu clico se eu clicar aqui eu vou para o banco. Se eu clicar aqui eu vou para o fórum. Clicando aqui eu vou para a avaliação individual final. É assim por diante. Mas tem alguns que vão ser liderados antes do fórum? Não. A partir do momento que começar o curso no dia 13 o módulo 1 e esses ícones todos já estarão funcionando. A nossa intenção é que comece o curso com todos os módulos prontos já. É o que a gente está tentando fazer uma força-tarefa para concluir até o dia 13 e deixar todos os módulos prontos com tudo funcionando. Porque a gente sabe que tem pessoas que talvez façam o curso uma semana e outras que vão fazer durante os três meses. Então pensando nisso a gente vai deixar tudo pronto para esse processo se dinamizar. E até para vocês verificarem ver como é que está de repente surgir alguma coisa. Eu penso uma pergunta sim porque as coisas são do curso que passaram. A gente que está aqui a gente acho que uma das questões principais que eu queria assim na discussão e na inspiração com os alunos era a relação com as ferramentas dos fóruns. Porque aí os fóruns iam abrindo conforme o tempo até o final a gente passava dez questões que era o que dava mais trabalho inclusive para os instrutores que era que tinha a cada dez ou oito ou dez postagens dos alunos que viriam para o texto faziam uma intervenção na verdade faziam uma discussão com aquele grupo sobre aquilo e aí faziam o texto e aí o pessoal começava a postar mas aí não sei se você falou que os fóruns vão estar todos abertos é isso? Só para entender? Não, nós vamos ter uma aba fórum a gente vai ter um fórum temático que vai ser o primeiro fórum temático fórum de apresentação aí depois vai ter uma data X para abrir o fórum do módulo 1 depois uma data X não vão ser abertos todos ao mesmo tempo não, não é por módulo o que mais dava trabalho em si era essa discussão do fórum mesmo os alunos estão postando é o mais interativo e aí para isso a gente vai estabelecer datas de quando vai ser aberto cada fórum daí os alunos vão receber por e-mail aí o informativo na data tal será aberto o fórum tal ou no próprio ambiente a gente vem e coloca uma mensagem aí fiquem atentos que na próxima semana a gente vai abrir porque já tem as enquetes preparatórias para isso a gente faz a enquete no final do módulo para no módulo seguinte abrir o fórum de discussão e esse e-mail desse enviado pelos instrutores em caso? sim pelos instrutores aí com o apoio dos monitores também se por caso a pessoa não chegar ali e quer falar é isso mesmo os instrutores que farão convite de cada um dos eventos do cronograma sendo as três teleconferências mais as atividades os tutores que estarão fazendo isso e eles que vão eles também participam também vão postar nos fóruns os tutores? sim tirando dúvidas fazendo toda essa mediação que vocês estarão fazendo com eles e não sei se tiveram como vocês visualizaram as últimas edições que a gente tinha que postar já gostou das dúvidas deles e tal e era uma demanda às vezes grande e faltava assunto para a gente falar se a gente der tornava uma coisa repetida é nesse sentido que a gente vai contar bastante com a ajuda de vocês dos professores na verdade porque o que acontece vocês estarão mediando os tutores com os alunos então à medida que vocês veem essas deficiências a gente vai estar conversando com vocês para a gente ver não, peraí vocês vão estar nos ajudando a formar esse ensino e aprendizagem no caso peraí o fórum não está sendo bom para esses alunos não estão sendo qualificativos vamos colocar uma temática que vocês viram que está sendo uma deficiência vocês viram que durante as enquetes durante os questionamentos desculpem durante os questionamentos tiveram bastante demanda na área de legislação então a gente vai colocar para ter mais interativa durante o fórum isso perdão mas depois eu vou explicar certinho para vocês todos os nossos sistemas não se preocupem mas você pode falar pegando os ganchos delas a principal dificuldade que tornava isso tão repetitivo ao meu ver era o fato que as perguntas elas eram fechadas as perguntas não abriam espaço para surgirem novas perguntas novos questionamentos eram bastante pontuais a discurso o nome é? Daniela nós estamos pensando em um novo formato para a lição virtual na lição virtual colocar questões mais instigantes que suscite essa discussão e construção de novos olhares de novos pensares a respeito dessa questão então é isso que a gente vai contar depois com o apoio das consultoras é para elaborar questões instigantes para essas missões virtuais para não ficar muito distante para promover esse diálogo essa discussão mais ampla porque daí a edição no passado ficava bem mecânica essas duas fórmulas copiadas coladas paradas e no intervalo interativo que tinha mais uma interação deles com o curso não é nossa intenção a gente está procurando assim recriar o máximo possível dentro das especificidades do que nos é passado é pensar questões que sejam que estiquem mesmo essa aprendizagem essa discussão porque não adianta você repetir aquela educação fordista de repetição ad infinitum das coisas vai pensar de que forma eu posso promover essa ressignificação de olhar da pessoa que está participando e ressignificar a prática dele mais adiante essas questões eu acho que é importante a formação dos tutores eu trabalhei como um como um supervisor no curso passado junto com a Isabela e aí pelo menos uma percepção minha é que tinha uma dificuldade sim até que o grupo de tutores lidasse com o tema eu acho que a questão da formação dos tutores é fundamental eu acho que a pergunta pode ser fechada mas a partir do momento que você dá uma devolutiva para aquele grupo a partir das postagens você pode ampliar a gente tinha essa possibilidade e a gente fazia isso muitas vezes com o grupo eu acho que tanto aí eu acho que o nosso papel enquanto supervisor também vai ser mediar essa relação do tutor com o aluno ou se tanto o tutor abra questões mesmo que tenha uma questão talvez fechada eu acho que a capacitação dos tutores é fundamental também não sei que vai ter momento e também estamos pensando em uma possibilidade de que os alunos ou os cursistas vão aprender os estudantes com o material impresso com o AVA com as outras mídias todas a integração de tudo com vocês com os monitores só que também a gente quer trabalhar numa proposta de que eles façam contato entre eles que eles criem uma rede que eles discutam e para que fique além do AVA que vai ficar três meses aberto depois de criar uma outra forma que a gente vai discutindo depois vai estar passando para vocês até porque esse é só o início de uma formação agora que a função de vocês nesse processo todo de ensino e aprendizado é fundamental porque vocês detêm o conteúdo e vão se aperfeiçoar cada vez mais e a modalidade EAD vocês têm essas duas frentes por isso que vocês foram que a Aline selecionou vocês fez provinhas muito engraçado gente era uma sala amiguintei não são o pessoal fazendo prova aqui fazendo prova lá então foi até divertido assim e ver o empenho de vocês também então nós queremos que esse aprendizado venha por várias frentes por outros olhares e a gente daí conta essas contribuições de vocês são ótimas É o que eu falei de manhã que a contribuição de vocês é importante inclusive na própria estruturação do ambiente a gente está em fase de estruturação vocês vão acompanhar conosco até o final de julho que é quando a gente tem que fechar deixar o ambiente redondinho todo pronto para o curso começar então nesse processo vocês podem ir acompanhando e nos dando sugestões também nessa construção porque aqui vai ser uma construção em equipe não é uma construção só minha da Luís ou das demais pessoas da equipe mas vocês também fazem parte desse processo por isso que vocês chegam antes da próxima equipe de 400 como eu estava falando no ambiente virtual a gente tem as minhas atividades disponíveis só um pouquinho Marilu então é uma ideia ainda uma ideia no caso que a gente está tendo a implementar como a ela levantou o facebook dentro do Fernando isso vai ter alguma ligação nós estamos pensando em algo assim mas isso vai vir um pouquinho nós estamos amadurecendo junto com as questões técnico-científicas até porque no livro tem um módulo chamado redes e essa rede tem um olhar a gente quer também outras redes com outros olhares mas isso a gente vai colocar acho que mais na verdade um pouquinho depois mas a gente quer que seja criado alguma coisa nesse sentido a gente quer fazer os seus alunos para eles os jovens acho que até até todo mundo eu sou da geração telefônica eu sempre brinco na década de 80 que eu era adolescente a gente só usava telefone sem fio ainda as atividades como vocês já participaram dos cursos as atividades o nome das atividades não mudou muito o que a gente pretende mudar é o teor dessas atividades a forma como elas vão ser apresentadas então basicamente vocês já estão familiarizados por exemplo aqui nós temos num primeiro momento que vai ser a semana de ambientação que vocês também participam e os tutores há uma semana para os alunos se ambientarem com o mudo etc então nesse momento haverá um fórum de apresentação para este fórum de apresentação a gente está pensando nós estamos pensando em atividades distintas promover uma interação maior por exemplo uma pessoa apresenta as seguintes características se apresenta coloca a característica x, x, y a gente pode propor que ele encontre um colega que tenha características semelhantes e comece a interagir com esse colega nesse momento do fórum de apresentação então para essas atividades a gente está pensando nós estamos pensando em alinhavando ainda para tornar mais dinâmicas para tornar tão estanques e tão chatas porque é meio chato se apresentar a gente sempre fica pisando em ovos no momento de apresentações então é um momento que talvez seja mais interativo ou um apresentar o outro quem já tem conhecimento então nós estamos repensando a forma de gerir esse fórum Maria e aí para ajudar porque vocês vão ser montados cada um de vocês vão ter tantos monitores tutores cada tutor vai ter tantos cursistas e vocês vão ajudar nessa questão vocês vão ver o perfil desses alunos detalhados já está lá depois vocês vão receber esses dados todos para vocês saberem quem é realmente esse fórum que vocês vão trabalhar então isso vai facilitar a forma de aproximação de atuação com eles de montar as turmas para eles que tenham um rendimento melhor, maior Maria estamos em casa não, não, mas nas versões anteriores nós tínhamos aqui como fórum de relevância social nós pensamos em mudar para fórum temático para colocar aqui questões que instiguem essa reflexão e que depois possam ser disseminadas nos outros fóruns de conteúdo então esse fórum que a gente já repensou o nome e vamos repensar também a forma de interação desse fórum é importante depois que vocês que já tem experiência que nos tragam o que vocês sentiram das versões anteriores de que modo vocês pensam que poderia ser mais dinâmico esse fórum e além de em cada módulo a gente vai ter esses fóruns de conteúdo que são específicos para tirar dúvidas dos alunos para eles apresentarem temáticas relacionadas ao que está sendo abordado na unidade e assim por diante também os fóruns de conteúdo a gente pensa em dinamizar e fazer de uma forma mais instigante e interativa a lição virtual é aquela que eu estava falando que a gente está pensando em ressignificar também para promover um debate mais amplo ressignificações novos olhares e é importante porque a gente havia pensado em trazer filmes imagens outras questões que possam ampliar esses horizontes ou até questões práticas trazer um histórico X e colocar para debater como cada um abordaria como cada um lidaria com aquele histórico X principalmente quem é conselheiro e líder que vai vir na minha comunidade como é que ela abordaria essa história como é que eu estabeleceria essas relações no fim de tentar mediar esses conflitos mediar essas questões que estão acontecendo aqui a enquete preparatória como eu já expliquei é um momento em que no final de cada módulo se faz uma enquete para preparar por fora de conteúdo da unidade seguinte também a gente pretende dinamizar isso o banco de conselhos é uma atividade opcional é um momento em que os conselhos eles podem partilhar suas experiências principalmente relacionados aos conselhos que participam na formação de conselhos etc então é bem importante que a gente instigue os participantes a compartilhar essas experiências por pequena que seja essa experiência que ele tenha certamente pode contribuir para o grupo pode ser até uma experiência exitosa ou não porque a gente aprende também com o erro então é bacana que... é, exatamente aqui uma... também mas aqui é relacionado às experiências individuais por exemplo a pessoa tem um trabalho X que ela desenvolveu uma pesquisa X e tem interesse em publicar isso então é um momento que ela pode interagir lógico que todo esse material aqui ele vai ter um espaço no próprio ambiente virtual onde os alunos podem publicar isso e à medida que a gente for anotando essa entrada de material a gente vai publicando lá na página inicial olha, o teu amigo fulano tal compartilhou tal coisa que tal você dar uma olhadinha a gente pode fazer essas chamadas para incentivar os demais também a lerem o que o colega publicou e assim por diante a biblioteca participativa aqui, nesse momento os alunos podem por exemplo o aluno Joãozinho lá de Mariana por exemplo leu um texto na Cielo que ele achou muito interessante ele acha que poderia vir para a biblioteca participativa o que é que vai acontecer? ele vai enviar para a gente esse material nós vamos encaminhar para as consultoras e para a Lini e para a Andréa em Brasília sendo aprovado o material ele vai para a biblioteca participativa assim também é aquele material que vocês sugeriram a gente está ali para as consultoras mas é o material que vocês sugerirem e vem aqui na biblioteca virtual sendo aprovado a gente vai postar aqui na biblioteca virtual em PDF ou a gente vai impressar no formato de EPUB alguma coisa para publicar e tornar mais atrativo os links complementares aqui nos links a gente vai colocar os links do ABID não é mentira do ABID do AA de todos os do Ministério da Saúde todos os links que forem interessantes e que estiverem relacionados à temática do curso então nas edições passadas os tutores faziam cada uma das suas postagens e passavam para os assistentes para dar uma olhada de novo e assim corrigir alguma coisa e tal isso vai ser vai continuar sendo a mesma coisa? os tutores vão fazer cada uma das suas postagens vão passar para a gente para a gente meio que corrigir assim alguma coisa? essas questões a gente está definindo com a linha ainda é mais ou menos assim para ver se ficava uma postagem assim boa e expoerente a gente tem lá no na VEDOS da equipe nós temos algumas dicas de novas de escrita etc a gente vai ter alguns tutoriais de como elaborar um relatório como elaborar uma postagem pequena nós vamos um texto base que você pode a partir dele reestruturar dependendo do que você for abordar na mensagem que você queres enviar também vocês nós temos 15 tutores sobre as oportunidades de vocês vocês podem criar uma dinâmica de trabalho exato se vocês acharem conveniente os tutores no interesse só discutir nos fóruns de outros grupos para ver as postagens porque às vezes tinha tutores pegavam anota isso para a gente para conversar com a linha depois porque o que eu sei cada tutor vai ter acesso ao seu grupo a princípio a gente tinha estado o assunto do outro é então você sugere que não tem acesso eu acho até a privacidade acho que o grupo vai se sentir mais apresenta para o inscrito para nós é tanta coisa que a gente acaba de esquecer aproveita e coloca alguma coisa sobre a gente não pode copiar eu acho que não vai interferir eu acho que não vai interferir eu dou a minha opinião é é é é é é é é no início no início não sei eu comecei na segunda edição aqui e a gente tinha acesso via ambiente virtual o fórum dos colegas e depois eles acabaram bloqueando isso então a gente não conseguia mais ver os outros acho que ela fala nesse sentido de eu ir lá no da da colega aqui da Thalita e copiar a postagem que ela fez para eu postar no meu grupo era isso que acontecia muitas vezes enquanto o dolo isso acontecia realmente inúmeras vezes só que eu acho que acaba sendo bom é 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 porque acontecia igual tá porque a gente faz por uma questão de comodidade a gente criava um arquivo nosso o canal tinha a sua pasta virtual e a gente criava um arquivo com as postagens e ainda assim acontecia que o pessoal entrava no nome do teu arquivo e copiava o teu material para postar isso aconteceu inúmeras vezes então acho que foi concordo é o trabalho do supervisor também né talvez a vitória esteja um pouco da nossa função que é meio de ar com a relação desse grupo de 15 pessoas olhando essas postagens e quando tiver muito parecida ah olha só como é que tu construiu o que aconteceu ok acontecia isso mas assim acho que era o papel talvez a nossa de supervisão o que ele vai escrever essas evolutivas porque nós também somos responsáveis por esse grupo mas às vezes pegava de outra distoria sim não o que a gente tá falando é assim não quando pegou daquele grupo de 15 que eu consigo que eu não leio outro mas pega de outro grupo mas aí o importante é que em cada doutor e principalmente vocês que vão supervisionar é que comecem a conscientizar da importância de o doutor olhar o seu aluno na sua especificidade não pensar por exemplo o que foi postado no fórum do outro não significa que seja relevante no fórum do teu grupo então é uma questão de que vocês mesmos ao criar essa dinâmica do grupo pensar nessas questões de como trabalhar e na formação a gente vai enfatizar muito essa importância do olhar sensível que é aquilo que o Eric o Edson já diz lá em 1986 e a gente tem que interessar um olhar sensível às pessoas numa situação de ensino na sua interação social olhar aquele sujeito com as suas especificidades com a sua sócio-história o Edson é é é é é é é é é não vou falar com um como o Edson mas só para entender um pouco dessa missão que o David colocou de que um pegar fora do outro o que acontece agora a nossa perdão o David completou os probleminhas como vocês vão ter um grupo de 15 tutores ou seja a conexão vai ser entre vocês dessas 15 pessoas do seu grupo já a conexão entre o todo será entre os supervisores no caso vocês supervisores olha só meu grupo teve uma grande ideia quanto a isso o supervisor vai estar passando todo o supervisor então essa conexão entre os grupos se dará entre a mediação do supervisor certo e entre os tutores terá mediação entre os seus grupos entre o grupo de tutor de um supervisor exemplo o grupo do David o grupo da Isa da Isabelle o grupo de todos o excesso de mediação mas calma a gente vai explicar isso tudo certinho para vocês todo esse sistema mas todos os desafios que vocês tiverem para apresentar podem nos passar porque a gente está gravando todas essas informações e vai tentar melhorar a percepção com a colaboração com vocês de conhecimento das edições antigas além de estarem presentes no livro o texto os exercícios de fixação também serão postados no ambiente virtual haverá uma página lá na página inicial tem esse ícone que leva para a página de exercícios e daí o aluno pode responder diretamente no próprio Moodle e ele já vê o que ele acertou ou não porque se ele fizer apenas no livro vai ser necessário que ele entre no Moodle pegue pelo menos um gabarito de correção para conferir o que ele fez se está correto ou não e ver em que momento em que ponto do texto ele tem que voltar e rever a questão teórica e por fim era o questionário de avaliação final nós achamos por bem didaticamente ele fica melhor como questionário final e individual de aprendizagem é um momento em que o aluno vai ver o que ele lógico a gente sabe que a avaliação não mede conhecimento mas é um momento que ele vai ter pelo menos para ter uma prévia do que ele conseguiu assimilar esse material que ele conseguiu sair do ponto X e ir para o ponto Y como por exemplo lembrando lá Vigotsky da zona proximal as zonas proximais lá de Vigotsky então a zona de conhecimento emidrato etc então é nesse momento que ele vai poder fazer também se eu trabalhar o que eu aprendi nesse processo é lógico que são questões mais fechadas questões de multipra escolha não são questões reflexivas porque os momentos de reflexão vão estar exatamente nos fóruns na lição virtual porque a finalidade dessa avaliação final principalmente ela tem também uma questão institucional que é verificar se o aluno atingiu o mínimo de acertos para poder receber o certificado também ela tem essa configuração pode voltar você tem necessário para o aluno responder apenas a obrigatória para a avaliação final e daí ele vem a gente ou ele vai ter alguma obrigação de responder participando do fórum olha nós havíamos pensado e repensado sobre essa questão inicialmente a gente tinha amarrado tudo mas a gente tem pessoas que trabalham talvez não tenham tempo de participar de todas as atividades se a gente atreva o certificado a ele participar de todos os momentos é meio complicado então para a certificação ficou apenas ele responder esse questionário é lógico que vai da consciência de cada aluno do que ele quer realmente aprender se ele só está interessado no certificado ou se ele realmente quer aprender alguma coisa essa participação e interação dele como Maria quando diz a professora Rose que vai falar uma coisa para vocês a gente vai a gente está trabalhando com adultos que o objetivo era fazer um material uma VA a intervenção de vocês e que tudo isso seja tão bacana possível que ele se sinta motivado a participar sem que haja uma cobrança que traje um dia da hora você tem que participar tem que enviar fazer uma contagem então assim seria fazer com que ele queira realmente participar buscar aquele conhecimento e etc seria também com essa vertente né Maria claro só que para ter uma certificação também é necessário que tenha alguma outra coisa mais palpável para avaliar então e diferentemente das outras edições nós pensamos num plano de ensino que foi elaborado em conjunto com a equipe e com as consultoras então nós temos uma das versões a gente tinha amarrado essa variação ao fórum ao pós-teste ao pré-teste e ao exercício de avaliação mas depois a gente repensou sobre várias questões e mantivemos como critério de certificação apenas a avaliação e esse plano de ensino vai ser gostado normalmente tanto no de vocês quanto no dos alunos porque é importante que eles tenham eles tenham noção de quais são os objetivos que se esperam que habilidades com base no objetivo geral da Senad que habilidades a gente espera que eles desenvolvam nesse processo de ensino e revisagem nessa formação eu vou mostrar rapidamente para vocês como ficou a configuração do livro que essa não foi aprovada que essa é uma versão breve e nós entregamos para a Senad hoje essa versão elas vão avaliar para ver se está tudo ok e assim que elas nos derem emitir um parecer final a gente pode mandar para a gráfica ou fazer os ajustes sugeridos e posteriormente enviar para a gráfica para a infecção final não pode passar ainda no sumário então aqui nós temos o sumário ele ficou mais leve a gente teria que reorganizar de forma mais dinâmica que ficasse também o sumário anterior ele é muito longo a gente tentou concentrar para ficar mais fácil a visualização aqui nós temos a abertura das unidades pode passar aqui do módulo desculpa é o início do 1 daí vem aqui para a abertura do módulo e aqui a abertura da unidade aqui nós temos a unidade 1 também a abertura da unidade com o texto de apresentação o texto de que edição ele foi adaptado se foi da 4ª edição ou da 3ª ou da César coloquem visualizar ali visualizar não não a página duas páginas aqui ó inclusive são da página duas páginas isso coloca aqui ó por exemplo nesse ponto a gente tem uma chamada para a teleconferência porque é uma temática que vai ser tratada na primeira conferência na primeira vídeo aqui nós temos uma chamada para a videoaula por exemplo essa questão dos tipos de drogas as pessoas estão presentes também na videoaula aqui nós temos os quadros que a gente procurou redesenhar tentando utilizar os 50 tons de amarelo não são 50 tons de cinza viu Luísia a questão de como chamar para essas notas laterais nas versões anteriores sempre tinha aquela linha link ligando o que a gente pensou? se a gente fosse fazer uma linha amarela na hora de impressão possivelmente ia sumir o que a gente pensou? a gente usou uma ferramenta como se fosse um destaca-texto ali chamando para a lateral em síntese é isso passar lá no final nas últimas páginas para mostrar para elas aqui nós procuramos trazer também uma amostra do concurso de catases colocamos os três primeiros lugares para o região colocar uma parte pessoal por favor colocamos uma decisão maior também em 90% 100% é que a Senad tem um concurso nacional de catases já recebido foi o resultado do 13º no curso e vai ter esse ano já está acontecendo o prazo para recebimento é até dia 10 de julho então as crianças estão enviando já os materiais segundo, terceiro, quarto e quinto ano o ensino fundamental e a escola pode concorrer com um cartaz por cada série então a ideia é que a escola trabalhe a temática em sala de aula com os alunos e faça um concurso interno primeiro as crianças concorrem entre si na escola a escola elege o primeiro lugar do segundo ano o primeiro lugar do terceiro ano e assim por diante e envia para a Senad então esses aí são alguns vencedores por regiões a gente premia na região norte nordeste, sul, sudeste, centro-oeste e aí tem alguns dos vencedores nós colocamos o primeiro e o terceiro lugar alguma região com escolaridade tem muitos trabalhos bem legais aí tem fotografia também nós aproveitamos só os cartazes é porque nós tivemos poucas páginas do livro que Jesus ouviu , é? essa diga nós TU